Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito que muitas pessoas têm buscado por ser de um banco tradicional, que é o cartão de crédito Caixa Sim, tá pessoal? Esse cartão de crédito ele não possui anuidade e ele é oferecido pela Caixa Econômica. Eu sei que muitas pessoas ainda preferem trabalhar com os bancos tradicionais e é justamente por isso que eu gosto de trazer essas possibilidades. Eu sei que muitas pessoas ainda preferem nos bancos tradicionais justamente por possuir uma agência física para atendimento, então isso acaba facilitando bastante, né pessoal? Às vezes, ah, eu tenho uma dúvida ou ah, eu estou com um problema. A gente sabe que em alguns casos vale muito mais a pena você ir diretamente numa agência e conversar diretamente ali com o atendente, porque essa questão do atendimento também acaba pegando bastante, assim, no momento ali de escolher um cartão de crédito. Até quando é cartões de crédito digital, muitas pessoas buscam saber como que é o atendimento e isso é realmente muito importante, porque faz toda a diferença. Ninguém quer ficar conversando com o robô, né? Então, por isso a importância também de conhecer o atendimento, tá? E o Caixa Sim, ele veio também para competir com esses cartões de crédito que não cobram anuidade, né? Porque, na verdade, esses bancos tradicionais realmente tiveram que se reinventar e foi o que a Caixa Econômica fez. Ela trouxe, então, essa opção de cartão de crédito sem anuidade também, tá? Ela é uma alternativa bem interessante, porque quem for cliente da Caixa Econômica consegue fazer a solicitação online, facilitando, então, ali o processo de abertura, de solicitação ali do cartão, né? Você vai passar por uma análise de crédito, isso é bem importante eu destacar, tá? Mas eu sei que muitas pessoas têm conseguido esse cartão, então, pode ser que ele tenha uma aprovação um pouquinho mais facilitada, né? Mas vale lembrar que não é regra, porque essa questão de análise de crédito varia muito, até de tempos em tempos. Então, eu não tenho como dar a certeza para vocês, tá? Esse cartão também, ele é oferecido em duas bandeiras, que é a bandeira Visa e a bandeira Elo, tá? E ele também possui um diferencial de ter taxas reduzidas, porque assim, às vezes, ah, esse cartão de crédito não possui anuidade, mas daí você vai ver ali o parcelamento da fatura é uma taxa extremamente alta, então, acaba não valendo a pena também. Tudo isso são coisas que você precisa levar em consideração, tá, pessoal? Quando você optar, se você optar pela bandeira Elo, você vai ter benefícios como, por exemplo, pontos de internet, residencial básico, tem o clube Elo Mania, né, que possui descontos em lojas, restaurantes, né, outros estabelecimentos comerciais também. Tem o autoemergência também, que você consegue, por exemplo, a troca de pneu e atendimento mecânico emergencial. Os clientes que optarem pela bandeira Elo, elas podem escolher o pacote de benefícios que melhor se encaixar na sua vida, tá, pro seu estilo de vida na plataforma Elo Flex. São diversas categorias, como, por exemplo, auto, bike, pet e vida também. Então, você escolhe qual pacote de benefícios é melhor pra você, tá? E no caso de você escolher a bandeira Visa, você vai contar com proteção de preço, tá, que quando você compra um produto tendo o caixa SIM Visa, se você encontrar mais barato, você consegue a diferença do valor, você tem o ressarcimento, tá, tem a garantia estendida e tem a proteção de compra, caso aconteça roubo ou danos acidentais também, tá? Então, como eu já expliquei pra vocês, ele não cobra anuidade. E pra você solicitar, se você for cliente, é só você solicitar pelo aplicativo ou site da caixa, tá, pessoal? Então, já facilita o processo. E caso você não seja cliente da caixa, você vai primeiro precisar ir até uma agência pra abrir ali, fazer o seu, levar os seus documentos, né? Pra você solicitar, você vai precisar de CPF, documento de identidade, comprovante de renda e de residência também. Então, você precisa levar esses documentos até uma agência. Essa é a parte chatinha desse cartão e que muitas pessoas acabam reclamando. o fato de que pra você fazer a solicitação, caso não seja cliente, você tenha que ir até uma agência. E eu realmente acho um pouco chato também, porque acaba sendo muito burocrático, né? Hoje em dia, todos os cartões oferecem pra você solicitar de forma online. Então, infelizmente, nesse caso, se você não for cliente, você vai precisar ir até uma agência, trazendo um pouquinho mais de burocracia, né? Muitas pessoas até acabam desistindo de solicitar esse cartão por conta disso, né? Mas, enfim, né? Vamos torcer, vai que no futuro eles também acabam cancelando essa ideia e façam todas as solicitações de forma online, né? Porque é uma opção realmente bem interessante. E é isso, pessoal! Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço pra que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até pra que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo! Tchauzinho! Tchauzinho!